Acharam Que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui Se liga só, escuta aí Ao contrário do que você queria Tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse Tenebroso como um eclipse É, seu pesadelo tá de volta No puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo, vê se não esquece